Meus amores, tudo bem com vocês? Bom galera, o vídeo de hoje eu vim fazer um vídeo que vocês vão decidir caminhar minha enquete, então eu espero muito que vocês gostem então se mora pro vídeo Eu apareci Gente, ignorem eu, porque eu acabei de acordar Olha minha cara, conta rachada Situação do baby Ai gente, eu espero que vocês gostem desse vídeo Ó, acordei o mais tardão que eu consegui que é 11 horas porque tipo, eu dormi muito cedo então não deu pra me acordar de um meio dia pra ir então, tá tarde Se eu estiver assistindo o barulho mesmo, eu desculpei minha mãe e minha avó, minha mãe não fala baixo, entendeu? Então, agora eu vou tomar meu café Eu vou deixando as enquetes, tá? Eu vou deixar de cedo aqui E agora eu vou falar do café da manhã que eu coloquei se eu tomasse um café leve ou um café reforçado e o que ganhou foi o leve Triste Triste, porque hoje tá cheio de coisa assim fantástica aqui em casa que minha mãe fez ontem e eu vou poder começar um café leve Mas o café leve vai ser uma coisa assim fantástica de um homem de coração que eu vou lá pegar agora e perguntar o meu café pra mim começar o meu dia porque hoje tem muito pra fazer muitos pra produzir, muitas coisas então eu espero muito que vocês gostem também começar um pouco da minha manhã como que é, né? que vocês decidiram a minha manhã como que vai ser que eu fiz mais ou menos as enquetes como que eu faço e vamos ver se vai dar certo, né? Vamos ver no que vai dar Mas então sim, bora pro vídeo Eu tenho mais leve um bolinho de chocolate que minha mãe fiz É o bolo mais leve E olha que eu peguei pouco, tá gente? Porque assim... Vocês não tem noção como que é o meu café da manhã reforçado que eu tomo todos os dias pra adorar tipo assim... Mas o meu café de hoje vai ser um bom dia Já tomei meu café E agora eu tô mexendo Meu Deus, o cabelo tá numa situação crítica E agora eu tô mexendo no celular um pouco então eu vou ficar mexendo um pouquinho no celular porque gente, hoje tá um dia assim Tá um dia de você ficar deitada na sua cama com a sua coberta Está chovendo Frio Gente, eu vou ter que lavar o cabelo hoje Ai que raiva Nossa Mas Vocês decidiram que eu tinha que ter lavado o cabelo e tal, certo? Eu vou ter que lavar Mas eu não vou lavar agora Eu vou... Eu sempre demoro, gente Sério, meu Deus Eu sou uma pessoa que me demora mais pra se arrumar Mas eu vou ficar mexendo um pouco no celular Já já eu volto pra gente continuar Né? Essa rotina da manhã Olha lá Uma das inquéritos era se eu tomava banho ou se eu não tomava banho E a ganhou a que eu tomo banho E também a outra era se eu lavava o meu cabelo ou se eu não lavava o meu cabelo E ganhou lavar o meu cabelo E cuidando do meu cabelo Porque se eu lavo eu cuido, né gente? Então bora lá, o que que eu vou fazer? Eu vou agora tomar meu banho E lavar meu cabelo Aí eu vou lavar só com o shampoo Quando eu sair eu vou fazer uma hidratação assim Poderosa Não 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 sei Não, acho que eu vou fazer só uma hidratação básica Só com o creme mesmo Porque faz tempo que eu não faço uma hidratação básica Meu cabelo tá pedindo isso Então eu vou fazer uma hidratação básica no meu cabelo Pra só o creme deixar agir os minutos E lavar e finalizar novamente E eu vou mostrar tudo isso com vocês Então bora, bora, bora O que mais agradável é aqui pra vocês, tá? Prometo Vou pegar aqui minhas toalhas Uma pro cabelo e uma pro corpo Meu kit Que eu levo minha escova para o meu banho Gente, se vocês gostarem de vídeos mais favoritos Me avisam, tá? Vou colocar aqui minha toalha E agora eu vou dar um banho Porque já tenho que sair E eu tenho que fazer um monte de coisa Eu tenho que arrumar a casa Porque minha mãe saiu e deixou a casa pra mim, né? Quarentena daninha Fazer as coisas Deixa eu tô vendo aqui Que eu vou ter que fazer depois E aí eu ainda tenho que fazer o arroz Então... Ai meu Deus, bora correr Que eu tenho que fazer antes da minha mãe chegar Eu não sei de onde eu vou chegar Então bora Aqui ó, na hidratação com sacolinha Que eu tô sem toquinha E agora eu vou fazer o arroz e tal Das coisas aqui em casa E depois eu volto pra gente continuar Que eu vou... Eu coloquei lá Se eu cuidasse da minha pele ou não E pai, eu sinto Eu vou fazer um mini spa day na minha pele Que hoje é dia de... Mini spa day na pele Tá bom? Então bora Cama da minha mãe Sou na pele, gente De café com mel Agora eu lembro pra você ficar com a colinha E com a pele Na esfoliação É isso A pele pronta A minha pele tá bem irritadinha, ó Não sei porquê Mas tô cuidando, né? Depois que eu terminar de fazer o arroz Eu vou enxaguar meu cabelo E finalizar ele Tá bom? Então tipo assim Aí eu vou enxaguar E pronto Eu vou tá linda e maravilhosa E essa é a minha rotina da manhã Tipo assim ó Bem básica Gente, agora eu coloquei a enquete de look básico ou pijama E vem o look básico O meu look básico É tipo Pra ficar em casa, né? Nessa quarentena É um blusão e um short Como tá frio Eu vou ficar com esse blusão vermelho E eu tô de short Diretinho embaixo Então tipo Como é quarentena, né gente? A gente fica assim O dia inteiro em casa Agora vamos pra próxima enquete Que era make Aí ganhou sim Vai ficar aparecendo aqui pra vocês E aí eu coloquei Reboco ou leve E ganhou leve Então eu vou fazer uma make assim Básica Num nível Que vocês não tem noção de Tão básico que é pra mim ficar em casa Então bora Começando essa make básica E gente Eu não vou finalizar meu cabelo junto com vocês Porque eu vou gravar um pouquinho lá Pro meus stories Do meu cabelo Falando um pouco lá com vocês Então Já corre pra mim Segue lá no meu insta Que é Kaona Tube Que eu espero vocês por lá Porque lá rola fotinhas E entre outras No meu feed Tipo muitas coisas E eu tô ativa todos os dias Nos stories Esperando vocês E também não esquece de me seguir lá No meu tiktok Que é Kaona Underline Aparecida E eu espero vocês por lá também Tá? Então bora lá com essa make básica Que é uma make que eu faço assim Todo dia A minha make assim Quando eu tô em casa Eu faço todos os dias Que eu pego O meu blush Pincelzinho, gente Só um blushzinho Aqui, gente Que fica bem bonitinho Você tem tudo de casa, né? Vai saber que chega uma visita aí E você tá toda Cheiosa, né? A gente nem fala Meu Deus Que aqui em casa Tá aparecendo gente Que brota Brota até Gente, aí não tá dando problema Mas ó Eu tô passando E a última coisinha São dois produtinhos Que eu uso na minha make básica E leve Como vocês pediram Leve e básica, né? Um rímel E nem é tanto assim, ó Eu vou tipo meio que Penteando Deu uma borradinha Tá vendo? Só pra tirar essa cara de sono Essa cara tipo Ai, acabei de acordar Não vou me arrumar Né? Aí a gente passa essa minha make De dois produtinhos E claro Eu sempre passo também Nos lábios Pra ficar hidratada Manteiga de cacau, gente Sério Assim Eu não gosto muito Dessas em bastão Mas é a que eu tenho agora Que eu gosto mais Dessas em leite Do que tipo Parece um gloss Eu amo Vai derrotar a boca Já que tá no frio Temos que ficar hidratadas E é isso, gente Sério Essa é a rotina da manhã Que vocês decidiram Então assim Eu espero muito que vocês gostem Não se esqueça de deixar aquele like E se inscreva aqui embaixo No canal Pra nossa família crescer cada vez mais Foi uma rotina E tchau